Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Adriana. Nós vamos lá para a unidade 23, os números na representação decimal. Nós vamos da página 248 até a 258. Vamos fazer essa unidade toda. Então, vocês em casa têm que fazer a leitura das páginas 248 até a 256. Nós vamos resolver atividades juntos, 1 até 4, da página 249 até 256. Resolver o desafio da página 257, o aluno em casa, depois do vídeo, depois que receber o vídeo, assistir a aula. A tarefa, exercícios de 1 a 4, das páginas 257, 258. E vocês vão recortar um anexo, o anexo 6, deixar preparado para a próxima aula. Então, vamos comigo. Vamos começar da nossa unidade na página 248. Pessoal, o que é o número na representação decimal? Assim como eu falei da fração, que a gente vive fração no dia a dia, Nós também vivemos os números decimais no nosso dia a dia. Quando vocês veem um preço no supermercado, olha lá o preço da pera da Anjou. É 4,95 o quilo. Quer dizer, eu tenho 4 reais inteiros, 4 reais e mais 0,95. Os centavos, ele não completa um real, ele é decimal. Olha lá o termômetro, que é essa situação que nós estamos vivendo agora, diante da pandemia, quando a gente chega em algum lugar. Olha lá, medindo a temperatura da pessoa. 36,5. Quer dizer, a pessoa está com 36 graus, mais um pouquinho, mais uma parte. Termômetro de temperatura. Aqui nós temos um exemplo de 18 graus, vírgula 7. Nunca que em Barretos, né pessoal? Aqui a gente está beirando os 40. Então, nós convivemos com os números decimais. Um exemplo bem simples para vocês, cotidiano, é a régua. Olha aqui, medindo o tamanho de um inseto. Aqui eu tenho 1 centímetro. O inseto, ele vai até o meio. Metade de um centímetro. Olha lá. Então, a gente vive os números decimais também no dia a dia. Vamos lá para o trocar ideias. Mas o que representam esses números após a vírgula? Vamos descobrir analisando algumas temperaturas. Observe as temperaturas das cidades de Porto Alegre e Palmas. Porto Alegre no Rio Grande do Sul e Palmas lá no Tocantins. Vamos discutir algumas observações agora. Essas temperaturas, elas são maiores ou menores que 41 graus. 40,6. 40,4. Agora eu pergunto para vocês. É maior ou é menor que 41? Essas temperaturas, elas são menores que 41. Elas estão entre o 40 e o 41. Elas estão com 40, mais um pouquinho. Mas não chegou no 1 inteiro. Então, esse pouquinho é o vírgula 6, o vírgula 4. Podemos dizer que essas temperaturas estão entre 40 e 41 graus? Sim. Está ali no meio. Está entre. É possível concluir quanto ao número representado após a vírgula. O que a gente pensa quando a gente vê esse número após a vírgula? São números que são menores que 1 inteiro. Quando eu tenho... Vamos pensar na moedinha de 1 real. 1 real, ele é inteiro. E menos de 1 real? Os 50 centavos, os 25 centavos, ele é menor que o inteiro. Então, ele é a parte decimal. É o quebradinho, é o pedacinho. Está bom? Os números com vírgula são chamados decimais. Lembram-se que vocês já estudaram isso no sistema monetário. Quando a gente lida com dinheiro. Dinheiro, a gente... Os centavos é o decimal. O número decimal pode ter uma parte inteira. Aqui vem antes da vírgula. E a parte decimal, que vem após a vírgula. Veja isso no número que representa a temperatura de Porto Velho. Lá em Porto Velho, está 37 graus, vírgula 2. 37 inteiro. E esse vírgula 2 é a parte decimal. É o 37 mais um pouquinho. Vamos explorar esse tipo de número. Relacionando com o sistema de numeração decimal. Turma, nós vamos voltar a falar da divisão por 10, 100 mil. Agora, por 10. Vamos pensar? Quando a gente dividir, o número diminui. Ele volta para trás, ele volta uma casinha para trás, não é isso? Então, vamos pensar aqui da opção de pegar uma calculadora. Quem tiver uma calculadora em casa, pode pegar. Quem não tiver, é só me acompanhar que vai entender. Eu tenho um inteiro e eu preciso dividir por 10. Que número que vai aparecer no visor da calculadora? Eu tenho uma barra de chocolate e eu preciso dividir por 10 alunos. Como que vai ser isso? Se eu bater na calculadora, vai aparecer isso aqui, 0.1. O ponto que apareceu no número do visor da calculadora, é o mesmo significado da vírgula, tá? Quando vocês baterem uma conta na calculadora que apareceu o ponto, é como se fosse a vírgula, o número decimal. O ponto é utilizado no sistema inglês. Como essas calculadoras vêm tudo configurado em inglês, ela assume o ponto. Nós, aqui no Brasil, usamos vírgula. Vamos lá para essa atividade na página 250. Nós vamos fazer a divisão e nós vamos usar a tabela, o quadro, para colocar cada número no seu lugar, cada número na sua casinha. Então, vamos lá. Aplique seus conhecimentos agora. Vamos lá, dividir 100 por 10. Ah, professora, é só cortar os zeros. Muito bem, corto o ano. Eu corto um zero desse lado e um zero desse lado. Eu vou ter 10. Eu vou colocar no meu quadro. O que é o 10? É uma dezena, zero unidade. Lembrando que esse quadro é dividido em parte inteira e parte decimal. Por enquanto, eu estou na parte inteira. Se eu dividir 10 por 10, eu vou ter 1. 1 é inteiro, eu tenho 1. 1 inteiro, 1 unidade. Ficou na minha parte inteira. E agora, se eu dividir 1 por 10. Pessoal, aqui eu quero que vocês observem com muita atenção o que eu vou explicar. Eu tenho 10 inteiros. Todo número inteiro, ele tem vírgula zero. Quando você precisa usar. Pensa numa nota de 10 reais. Como que a gente simboliza 10 reais? 10,00. Eu sei que eu tenho 10 reais e não tenho mais nenhum centavo. Agora, se eu tiver 10 reais e 50 centavos, eu vou ter 10 na parte inteira e 50 centavos na parte decimal. Não é assim? É assim com o nosso número. Então, todo número inteiro, sub-se entende que ele tem o zero aqui. Vírgula zero. Então, quando eu divido por 10, eu volto uma casinha para trás. Então, como se o 1 tivesse um zero aqui. Se eu vou voltar para trás, eu volto a vírgula e acrescento um zero. Então, ficou zero na parte inteira e 1 na parte decimal. Eu tenho um décimo. Mesma coisa com o número 2. Vamos dividir o 2 por 10? Eu tenho 2 inteiros na unidade. A professora explicou que quando não tem nada, eu posso pôr vírgula zero. Se eu vou dividir por 10, eu volto a casinha para trás. Então, o 2 não estava na unidade, ele vai vir aqui para a parte inteira. Porque agora, para a parte decimal, porque a parte inteira ficou com zero. Zero vírgula 2. Está vendo que eu voltei uma casinha porque eu estou dividindo por 10. Então, 2 inteiros dividido em 10, eu tenho 2 décimos. Mesma coisa com o 5. Eu tenho 5 unidades. Se eu dividir por 10, o 10 tem um zero. Eu volto uma casinha. Então, se o 5 estava na unidade, ele vai vir para a parte decimal. Porque na parte inteira, ele vai ficar com zero e a parte decimal com 5. Agora, o 17. O 17, eu tenho 2 algarismos. Como vai ficar isso? Bom, a professora explicou que todo número inteiro acaba na vírgula. E quando eu divido por 10, eu volto uma casinha. Porque eu estou diminuindo o meu número, a divisão diminui. Então, se a vírgula estava no final do 7, ela vai voltar, ela vai vir depois do 1. Olha lá. A vírgula estava no final do 7. Eu voltei uma casinha para trás. Então, ficou 1,7. 1 inteiro e 7 décimos. Mesma coisa com 25. Eu sei que o número acaba aqui, no 5. Então, eu sei que poderia ter vírgula zero. Estou dividindo por 10. Volto uma casa. Pego a vírgula que estava no final e volto uma casinha. A vírgula estava na unidade. Olha para onde que ela foi. Para a dezena. Então, ficou 2,5. O 123 agora, nós temos três algarismos. E é a mesma forma de fazer. Vou voltar uma casinha. Estou dividindo. O número vai ficar menor. De 123 unidades, eu vou ficar com o número reduzido. Eu vou diminuir. Como que eu vou diminuir esse número? Se o meu número acaba aqui no 3, e eu tenho que voltar uma casinha, eu vou pôr a vírgula antes do 3. Nesse caso, depois do 2. Olha como que vai ficar. 12 inteiros e 3 décimos. Porque a vírgula que estava aqui no 3, ela foi para o 2. Olha lá. Então, 12 inteiros, 3 décimos. Próximo número. Mesmo jeito de fazer. O número acaba aqui no 2. Então, a vírgula estaria aqui no 2. Só que eu vou dividir. Vou voltar uma casinha. Então, ela não está mais aqui no final do 2. Ela vai para a casinha que está o 4. 34,2. Vamos para a atividade 2. Nós vamos relembrar agora o nosso material dourado. Certo? Lembra da plaquinha? Lembram-se das barrinhas? Lembram-se, né? Com certeza. O que nós vamos relembrar agora no nosso material dourado? A gente vai pegar uma barrinha de base 10, porque nós vamos relacionar o décimo com a fração. Nós aprendemos a fração, nós aprendemos que fração é divisão. E se o 10, se eu estou falando de décimo, quer dizer que eu dividi alguma coisa por 10. É igual a nossa barrinha. A nossa barrinha do material dourado. Ela é base 10. Ela é o meu todo referência. Então, ela vai me representar um inteiro. Então, a barrinha do material dourado é meu inteiro. E se eu dividir por 10 partes? Que peças que eu vou obter? Se eu pegar a nossa barrinha, pessoal, e dividir em 10, o que eu vou ter na minha mão? Eu vou ter 10 cubinhos. Se eu pegar a dezena, que é representada pela barrinha, e dividi-la, eu vou ter 10 unidades. 10 cubinhos. Que fração vai representar isso? Vamos relembrar? Eu tenho o meu todo referência. Ele foi dividido por 10. Nossa, professora, se ele foi dividido por 10, eu sei que o 10 já vai embaixo no meu denominador. Não é o número de partes que eu divido? Então, o 10 já vai embaixo. Está perguntando cada uma das partes. Uma parte de 10. Como que eu tenho? Uma parte de 10. Eu tenho um décimo. Certo? Meu todo referência. Dividi por 10. e estou pegando uma parte. Um décimo. Você já aprendeu a representar a décima parte do todo referência? dividi-lo por 10. O cubinho, portanto, representa a décima parte da barra. Eu dividi a barra por 10, peguei um décimo. Mas um décimo também pode ser representado dessa forma, pessoal. O 0,1. Olha quantas maneiras que eu tenho de representar um décimo. A fração, a escrita e o número decimal. Um décimo. Então, o quociente, o resultado da minha divisão de um inteiro dividido por 10, ele pode ser representado forma decimal. O número com vírgula é a forma decimal. E o nosso número, representação fracionária, que é a fração que nós vimos na aula anterior. Essas duas representações indicam a mesma coisa. Que eu peguei o meu todo referência, dividi por 10, estou usando uma parte. Então, eu posso representar como 0,1 e 1 sobre 10. Um décimo, um décimo. Atividade 2, página 252. Vamos considerar a representação decimal de 1 dividido por 10. Em um décimo, a gente vai começar a falar certo, viu? Não é mais 0,1 agora, é um décimo. Em um décimo, há uma unidade? Vamos lá, eu tinha um inteiro. Pensa numa barra de chocolate. E eu dividi por 10 alunos. Cada um pegou um décimo. Nesse um décimo, é a parte inteira? Tem uma unidade ali? Não. Por quê? Porque 0,1, um décimo, é menor que uma unidade. Um décimo, é a décima parte da minha unidade. Ele foi dividido, ele foi fracionado. Qual é o significado desse 0, antes da vírgula? Quem já conseguiu entender aí, só com a explicação da professora? O que representa esse 0, antes da vírgula? Que parte do número que me indica? Ele me indica a ausência de ordens inteiras. Agora eu não tenho mais nada inteiro, eu tenho um pedacinho de alguma coisa. Ou que o número é menor que a unidade. Quando o número for menor que 1, ele vai começar com 0. Porque aquela parte indica que não tem nada ali, não tem uma coisa inteira. Tem um pedaço de alguma coisa. Olha lá o nosso inteiro. Olha a parte do nosso inteiro. Um décimo nesse caso. Uma parte de 10, lemos um décimo. Atividade 3, página 253. Existem outras ordens decimais menores que o décimo. Pessoal, presta atenção aqui em mim agora. Quando eu divido uma barra de chocolate em 10 partes, o aluno vai pegar uma partinha considerável do chocolate. Não vai? Eu tenho um décimo, eu dividi por 10. Isso aí eu já aprendi, professora. Dividiu por 10 a décimo. Só que eu posso pegar essa mesma barra de chocolate e dividir para 100 alunos. Eu fui abrir minha barra de chocolate lá no recreio. Juntou 100 alunos em torno de mim. E eu preciso dar um pedaço para eles. Eu vou lá naquele chocolate e divido em 100 partes. Quem pegou a parte maior? Quem pegou um décimo? Ou quem pegou um centésimo? Quando eu dividi por 10 ou quando eu dividi por 100? Pensa. Pensa na cena, imagina a cena. Então, além do décimo, pessoal, nós temos o centésimo, nós temos o milésimo. Vamos pensar agora no centésimo. Pegue a calculadora. Quem tem, faz. Quem não tem, me acompanha. E vamos fazer a operação. Um décimo dividido por 10. Que número vai aparecer no visor? Se eu fizer isso na calculadora, vai aparecer esse número. Vamos representá-lo no quadro? Eu tenho a parte inteira, uma unidade. Não é isso que eu tenho aqui. Aí, eu tenho essa parte decimal. Um décimo. Como que eu represento um décimo? Zero na parte inteira e um na parte decimal. Eu vou pegar esse décimo e vou dividir por 10 de novo. Como que eu divido por 10? Eu ando com a vírgula para trás. Uma casinha para trás. Olha lá. Vai ficar zero vírgula zero um. Esse um que estava no décimo, porque eu tinha dividido por 10, ele foi parar lá no centésimo. Tá? Seguindo. Um dividido por 10. Vamos completando. Um décimo. Um décimo dividido por 10, eu aumento uma casinha para poder andar com a vírgula. Observem uma coisa. Que número forma ao contrário? 10. Que número forma ao contrário? 100. Então, vocês observem que é 0,1 casa. Uma casa. 10. 0,2 casinhas. Duas casinhas. 100 centésimos. Então, 1 dividido por 100, 1 centésimo. Agora, a gente vai fazer outras divisões. O 2 dividido por 10, que vai me dar dois décimos. Porque isso eu já aprendi, ó. Eu andei com a vírgula para lá. Agora, eu tenho dois décimos. Eu vou voltar com a vírgula. Tá vendo? E o 2 dividido por 100, que vai ser os dois décimos também. Então, eu tenho dois décimos, dois centésimos, porque eu tenho duas casinhas após a vírgula, e dois centésimos, porque eu tenho duas casinhas após a vírgula. Como que eu vou ler esse número? Dois centésimos. Centésimos. Acento no T e S para escrever. Mesma coisa com todos os números. Eu vou pegar o meu número inteiro, vou dividir por 10. Olha lá, voltei uma casinha. Esse número, eu vou tornar a dividi-lo por 10. Vou voltar duas casinhas. Eu tenho três décimos, eu tenho três centésimos, três centésimos. Professora, por que está dando o mesmo resultado? Porque aqui, eu tenho 0,3. Peguei a vírgula, voltei uma casa para trás. Aqui, eu tenho três inteiro, dividido por 100. Voltei duas casinhas para trás, porque eu estou lidando com dois zeros do 100. Certo? Como que eu escrevo isso? Três. Três quarto ano, não é três, e nem três com Z. Três centésimos. Mesma coisa com o 15. Eu tenho 15 inteiros, eu vou dividir por 10, vou voltar uma casinha. Vou pegar um inteiro e cinco décimos, voltar mais uma casinha. Eu tenho um inteiro e cinco décimos, 15 centésimos, 15 centésimos. Modo da escrita, 15 centésimos. Com o 27, mesma coisa. Eu vou dividir por 10, vou voltar uma casa. Eu tenho uma vírgula aqui já, estou dividindo por 10, vou voltar uma casa. E o 27 inteiros, dois inteiros e sete décimos, 27 centésimos, 27 centésimos. O 123, agora com três algarismos, mesmo jeito de fazer. Tenho 123 inteiros, vou voltar uma casinha com a vírgula, e depois vou voltar mais uma casinha com a vírgula para dividir. Então, como que vai ficar aqui? 123, voltei uma casinha, 12 inteiros, vírgula, três décimos. E aqui que eu já tenho uma vírgula? Só vou pegar ela daqui e vou voltar a um. Um inteiro, 23 centésimos, porque agora tem duas casas após a vírgula. Um inteiro, 23 centésimos. Um inteiro, 23 centésimos. O que vocês têm que prestar atenção nesses quadros? Se tem uma casa após a vírgula, eu tenho décimo. Se eu tenho duas casas após a vírgula, eu tenho centésimo. Atividade 4. Nós vamos relembrar a plaquinha do nosso material dourado, a plaquinha base 100. Lembra da plaquinha base 100? Que é o nosso centésimo. Se a gente dividir em 10 partes iguais, nós teremos 10 barrinhas. Peguei o 100, dividi por 10. A fração que vai representar? 1 décimo. Uma parte de 10. Se a gente dividir a plaquinha, quantas pecinhas a gente vai ter? Se eu pegar a minha plaquinha e dividir por 100, eu vou ter 100 cubinhos. Olha lá, 100 cubinhos. Que representa 1 décimo da placa. Que peça representa a centésima parte do todo? Se eu pegar uma parte, como que vai representar isso? Vou dividir tudo por 100. 1 cubinho. Cada cubinho da placa representa uma parte de 100. Então, 1 centésimo. Aqui é a leitura, pessoal. 1 décimo, 1 centésimo, 1 centésimo. São as divisões que nós já vimos na atividade anterior. A atividade 5, vocês vão pintar o que se pede. Todos esses quadrinhos têm 100 quadradinhos. Então, eles foram divididos por 100. Eu quero pintar 5 centésimos. Eu quero pintar 5 partes de 100. Então, se está dividido por 100 já, eu vou pintar 5 quadradinhos e vou pôr a leitura. Aqui eu quero 78 centésimos. 78 partes de 100. 78 quadradinhos e a leitura. Só observem que aqui está A, depois D, tá? Porque está assim na apostila. Eu quero 13 centésimos. Quantos quadradinhos eu vou pintar? 13, porque aqui já está dividido por 100, professora. Isso. Prestem atenção na escrita. A letra E só está em fração, mas se lê a mesma coisa, olha. 60 centésimos. 60 partes de 100. 35 centésimos são 35 partes do meu todo, do meu 100. Olha a escrita. E 75 centésimos, 75 partes de 100. Lembrando, se não estivesse já dividido, eu teria que dividi-lo em 100 e pegar as partes indicadas. Mas a apostila já trouxe dividido para nós, tá? O desafio são dois pais, dois filhos, dividiram três chocolates entre eles. Dois pais, dois filhos. Na divisão, cada um recebeu um chocolate inteiro. Como que vocês me explicam isso? Dois pais, dois filhos. Três chocolates. Cada um recebeu um chocolate inteiro. Como vocês me explicam isso? Aqui tem uma dica. Só nessa imagem aqui, vocês já têm uma dica. Tá? Vocês vão fazer isso em casa. E a tarefa? Pessoal, a tarefa está bem simplesinha. A gente tem esse todo, que lembra a barrinha lá do nosso material base 10. e tem as comandas pintar 2 de azul, 3... Desculpa, 2 de vermelho, 3 de azul, 4 de amarelo. Isso nós já até fizemos aqui para vocês. E aí vocês vão responder aqui, ó. Olha, por exemplo, a letra A. Que parte do retângulo a gente pintou de vermelho? Eu pintei dois quadradinhos aqui, né? Que parte que é? Olha lá o exemplo para vocês. Eu pintei duas partes de 10. E aí pede a escrita fracionária e a escrita... A escrita decimal e a pura extenso. A fracionária, 2 sobre 10. A decimal e a escrita como se lê. Vocês vão fazer isso em todos, tá bom? O 2, vocês vão observar essa tabela de temperatura que está lá no começo da unidade e vai responder as questões A, B e C. Escreva como se lê os números decimais que representam as temperaturas em vermelho. Em vermelho, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Palmas. Olha o exemplo. Coloquei as temperaturas e escrevi como se lê. Vocês vão responder o resto, B e C. Demos o exemplo e agora vocês terminam. Prestem atenção às perguntas, o que está perguntando, certo? A letra 3... O número 3. Vocês vão escrever no caderno, porque aqui não cabe a escrita... Como se lê nessa escrita decimal? Olha lá. Nós colocamos a letra A, B e C. 3 décimos, 2 décimos, 3 inteiros e 7 centésimos, 7 centésimos, certo? E aí vocês vão fazer a escrita. Do A até o J no caderno, um embaixo do outro, bonitinho, marca a página, marca tudo. E a 4 é aquela... A gente vai repetir aquela atividade que nós fizemos. Tem os quadros. Vocês vão pintar o que se pede. Todos estão divididos em 100 partes. Nesse daqui, eu quero 7 centésimos. Então, eu vou pintar 7 quadradinhos. Eu posso pintar assim, eu posso pintar assim. O importante é que tenha 7. Aqui, eu quero 50 centésimos. Quantos quadradinhos eu vou pintar? 18 centésimos. Quantos eu vou pintar? 9 centésimos. Não se esqueçam de colocar a escrita, senão a tarefa fica incompleta. Coloquem as escritas. E aí vocês vão recortar o anexo 6 para a próxima aula. As duas jarras graduadas lá no final da apostila. Pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Nós vimos os números na representação decimal. Vocês têm que fazer a leitura dessas páginas em casa com calma, 248 até 256. Resolvemos a atividade juntas. E essas atividades, elas se repetem na tarefa. Então, qualquer dúvida é só olhar na atividade, porque é igual na tarefa. E a tarefa, exercício 1 a 4. E vocês vão recortar o anexo 6 para a próxima aula. Certo? Pessoal, tirem dúvidas com os professores, perguntem, não deixem passar. Nós estamos lá para tirar dúvidas de vocês pelo aplicativo. Certo? Então, uma boa tarde, bons estudos e até a próxima aula.